Forró, swing do Chico Eu sou raparigueiro, eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, pode crer que não está lá Forró, swing do Chico Se você pinta essa pancada Tef Produção Estou chegando na balada Com minha galera, com dinheiro no bolso Pronto pra me divertir Mulherada chega, chega, chega Só tem mulher bonita e todas estão de olho em mim Até de madrugada, hoje eu fico aqui Se o dinheiro acabar, pendura pra nós aí O bonde já tá lotado de uísque Cerveja, vai, DJ, aumenta o suco Que a mulherada quer curtir Olha que eu sou raparigueiro Eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, pode crer que não está lá Sou raparigueiro Eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, pode crer que não está lá Música do meu parceiro Marquinhos Bala Alô, Ceará, alô, Pernambuco, São Paulo Alô, Maranhão Ô, puta, hein, hein E tô chegando na balada com minha galera Com dinheiro no bolso pronto pra me divertir A mulherada chega, chega, chega Só tem mulher bonita, todas estão de olho Até de madrugada, hoje eu fico aqui Se o dinheiro acabar pendurando pra nós aí O bonde já tá lotado de whisky e cerveja Pra DJ aumenta o soco, a mulher ainda quer curtir Olha que eu sou raparigueiro, eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, pode crer que nós tá lá Sou raparigueiro, eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, quero ver Olha que eu sou raparigueiro, eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, pode crer que nós tá lá Eu sou raparigueiro, eu sou raparigueiro, eu sou Pego mulher bonita, gosto de fazer amor Eu sou raparigueiro, gosto de namorar Se tem mulher bonita, pode crer que nós tá lá Pego mulher bonita, pode crer que nós tá lá É de Minas Gerais pro mundo Bora do então, bora do então Bora!